Peixeiras da Ilha do Maio receberam kits de conserva, nomeadamente arcas e malas térmicas, fruto de uma parceria entre o Governo de Cabo Verde, Câmara Municipal e a Agência de Microfinanças, ASDIZ. Essas mulheres beneficiam de um desconto de 50% do valor global dos referidos equipamentos. As Peixeiras da Ilha do Maio começaram a celebrar o Março, Mês da Mulher, com benefício de 50% no valor global das arcas e malas térmicas, fruto de uma parceria tripartida entre o Governo Central, Câmara Municipal do Maio e a Agência de Microfinanças, ASDIZ. A nossa reportagem registrou momentos de satisfação por parte das beneficiárias. De acordo com o vice-presidente da ASDIZ, a sua instituição abraçou esta causa pela seguinte razão. A Pamoari, ASDIZ, sempre acredita que pesca é esse setor que pode, assim, revolucionar o desenvolvimento de Cabo Verde. Por parte da Câmara Municipal, esta foi uma forma encontrada de incentivar essas mulheres que escolheram esta atividade para a sua sobrevivência. Também serviço no dia a dia, no dia a dia, todo dia, para ajudar, para se criar esses filhos, sabendo o que é o mal, o que é a arca, e também servir para a conservação dos seus pescados, para ter melhores condições de venda de peixe na maia e também para transportar para outras ilhas. Ainda no rol desta entrega, a idilidade maiense entregou aos beneficiários Boletim de Sanidade e Empresaria com a Delegacia de Saúde e um cartão de vendedor ambulante.